Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui e eu também tenho um canal sobre inglês. Confira, o link está na descrição. No vídeo de hoje apresentarei duas resoluções para uma mesma equação do primeiro grau. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, resolver uma equação como essa aqui é determinar o valor para x de tal maneira que essa igualdade seja verdadeira. Aqui está escrito que menos 2x mais 5 deve ser igual a 11 menos 5x. Então, para qual valor de x essa igualdade é verdadeira? A gente vai trabalhar para resolver esse problema. Eu vou apresentar primeiro aqui o tipo de resolução que eu vi pela primeira vez quando eu estava lá no sétimo ano. Os professores lá ensinavam assim. Os termos em x a gente quer que apareçam de um dos lados da equação e os termos sem x do outro lado da equação. Aí você escolhe o lado no qual você quer colocar os termos em x. No caso, eu vou fazer assim. Eu vou trazer os termos em x para o lado esquerdo e os termos sem x para o lado direito. Aí, como é que a gente faz? Aqui a gente tem menos 5x. Eu quero trazer para o lado esquerdo. Então, ele vai vir como mais 5x. Então, aqui vai ficar menos 2x mais 5x. Então, o menos 5x veio como mais 5x. E os termos sem x eu quero que apareçam do lado direito da igualdade. Então, esse mais 5 aqui eu vou jogar para o lado direito da igualdade. Ele estava mais 5, ele vai para o outro lado como menos 5. Então, eu vou ficar com 11 menos 5. Beleza? Agora, a gente tem bem aqui. Menos 2x mais 5x. Menos 2 mais 5 é 3. Então, o resultado aqui é 3x. E do lado direito eu tenho 11 menos 5. 11 menos 5 é igual a 6. Se 3x é igual a 6, é porque x é igual a 6 dividido por 3. Alguns professores dizem que o 3 que estava multiplicando o x passou para o outro lado dividindo o 6. Então, x é 6 dividido por 3. Portanto, x é igual a 2. Se você acertou, parabéns! Então, foi assim que pela primeira vez eu aprendi esse assunto. Estava aqui menos 5x, passou para o outro lado mais 5x. Estava aqui mais 5, passou para o outro lado menos 5. Fiz as continhas aqui, fiz as continhas aqui. Estava aqui 3x, o 3 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Ficou 6 sobre 3 igual a 2. Beleza? Então, x é igual a 2. Substituindo x aqui e aqui por 2, a gente vai ter uma igualdade verdadeira. Se você quiser, verifique. Essa maneira de resolver é muito rápida e muito legal. Porém, ela esconde o que de fato está acontecendo. Então, eu acho que é interessante a gente conhecer também uma segunda forma, tá? de observar o mesmo fenômeno. Bom, vamos ver. A gente vai trabalhar agora com o mesmo objetivo. A gente quer os termos em x de um lado e os termos em x do outro lado. Mas, para fazer isso, a gente vai utilizar um princípio de equilíbrio, um princípio da balança, digamos assim. O que a gente faz de um dos lados da igualdade, a gente também faz do outro lado da igualdade. Sendo assim, a gente obtém uma nova igualdade verdadeira e equivalente à anterior. Aqui a gente está sempre obtendo igualdades verdadeiras, equivalentes umas às outras. Mas, está escondido o motivo pelo qual elas são equivalentes. E aqui a gente vai mostrar claramente esse motivo. Como assim? Veja só, eu vou escolher que os termos em x apareçam do lado esquerdo da igualdade. Então, para tanto, eu vou eliminar esse menos 5x. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar 5x aos dois lados da equação. Eu posso fazer isso. Quando eu faço isso, do lado direito, menos 5x mais 5x cancela. E do lado esquerdo, menos 2x mais 5x resulta em 3x. Beleza? Eu quero que os termos sem x apareçam do lado direito da igualdade. Eu escolhi organizar as coisas assim. Então, eu vou subtrair 5 dos dois lados da igualdade. Eu posso fazer isso. Aí, veja só, mais 5 menos 5 dá 0. Então, desse lado sobra apenas 3x. E do lado direito? 11 menos 5 é igual a 6. Pronto. Então, 3x é igual a 6. Deixa eu colocar o 3x mais pertinho da igualdade. Pronto. 3x é igual a 6. Para determinar o valor de x, eu quero que o x apareça sozinho desse lado. Eu tenho aqui 3x. Eu quero saber o valor de 1x. Então, eu vou dividir por 3 os dois lados da equação. Fazendo isso, eu tenho uma nova equação equivalente à anterior. Veja só o que acontece. 3x dividido por 3 é apenas 1x, que eu escrevo assim, só x. E 6 dividido por 3 é igual a 2. E aqui está o nosso resultado. x é igual a 2. Então, fazendo desse jeito aqui, eu estou a todo momento mostrando para você que o que eu faço de um lado da igualdade, eu também faço do outro. O que eu faço de um lado da igualdade, eu também faço do outro, para que eu continue tendo uma igualdade verdadeira e equivalente à anterior. Beleza? O que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro. Então, fazendo isso, eu estou evidenciando que eu tenho ali equações equivalentes. E eu acho que isso é muito legal. Agora, no dia a dia, eu entendo que muita gente prefere só joga para um lado trocando sinal, joga para o outro lado trocando sinal. Está multiplicando? Passa dividindo. Está dividindo? Passa multiplicando. Esse jeito aqui pode ser rápido, mas esse jeito aqui, eu acredito que explica melhor o que está acontecendo. Agora, você vai deixar um comentário. dizendo, na sua escola, o professor explica da primeira forma ou da segunda forma, ou das duas formas, que é o que eu acho mais interessante. Bom, deixe o seu comentário, eu estou ansioso para ver. O vídeo de amanhã é para aqueles alunos que estão ali a partir do oitavo ano. Vamos calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Se você já sabe fazer, deixe um comentário com o valor numérico dessa expressão algébrica aí, para esses valores de x e y, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.